O Nanã foi uma vontade que eu já tinha muito tempo de fazer esse arranjo, ela também gostava. A gente estava numa época que a gente queria muito tocar uma música do Moacir Santos. E eu comecei a fazer o arranjo a partir do livro dele que ele tem de arranjos, O Ouro Negro. E aí eu comecei a fazer o arranjo quando eu estava mais ou menos na metade do arranjo, que eu me lembro que ele faleceu. E eu fiquei, poxa, parece até que eu vou fazer uma homenagem. Porque na verdade foi bem nessa época. E aí a gente, bom, terminou e foi, não sei, mais maluquice na minha cabeça mesmo, não tem muita explicação. E foi, mas muito baseado, a forma dele é muito baseada no original, que já é muito legal. Então eu falei, ah, não tem muito também o que inventar.